Eu, Miller, entusiasta do mercado imobiliário, tô aqui ó, numa localização maravilhosa na Barra da Tiuca, na nossa famosa ponte Lúcio Costa, ali ó, posto 5 da Avenida do Lúcio Costa. Gente, esse ponto aqui é maravilhoso, estamos num dos prédios mais novos, se não for o mais novo da região, nós temos acesso aqui ó, do prédio pra uma servidão que você vai a pé para a praia, nós temos acesso para as Américas de uma forma formidável, como vocês estão vendo, nós estamos aqui num andar altíssimo, numa propriedade, num imóvel de 240 metros quadrados, que é uma exceção, é uma exceção esse prédio de 240 metros, as plantas geralmente ou são muito grandes ou são bem pequenas. Aqui nós temos, olha só como que foi essa sala, super confortável, esse apartamento conta com três suítes gigantes, automação na parte de iluminação e som, observa aqui na parte de jantar, que nós temos aqui ó, uma mesa de jantar, aí daqui dá para ver o tamanho da sala e aí nós ficamos com aquela varanda que eu mostrei para vocês e temos mais essa varanda aqui, que é uma outra vista incrível também. Esse imóvel tem conta com três vagas de garagem, para você que está buscando um imóvel nessa faixa de 200, 200, 240 metros, vale super a pena você vir visitar aqui a cozinha, que eu vou mostrar para vocês, tem uma planta circular, vai por lá Renatinho, Renatinho vai lá pelo lado direito, eu vou aqui por dentro da cozinha, porque é interessante essa planta. aqui ó, sai na cozinha, esse é o lavabo, agora Renatinho vai para trás aqui, o que eu quis dizer gente, aqui ó, você entra pela porta social, ó, você está na sala e você pode vir por aqui, para você entrar na tua parte social, aí o acesso à cozinha tem da sala, né, da cozinha para a sala de jantar e da cozinha para a parte social. Essa cozinha aqui ó, muito bacana, maior do que muitas cozinhas da Avenida Lúcio Costa, temos uma dependência aqui que ficou um tamanho mega também, uma dependência, e aqui dentro na parte íntima contamos com três super suítes, lembrando que aqui é a porta de serviço e esse hall é exclusivo, você tem um elevador um elevador social e um elevador de serviço único e exclusivo para esse apartamento. Vem comigo! Aqui ó, aqui ó, aqui ó, é a circulação, o espaço para um armário, normal, agora olha o tamanho dessa suíte master, tamanho de verdade grande, olha só, aí você acha que não? Olha o tamanho, mostra daqui para lá, lá Renato, daqui da varanda para lá, é um suitão, suitão, com essa varanda, olha só, olha que varanda bacana de uma suíte mais, nós estamos falando da terceira suíte do apartamento e essa suíte, olha lá, com uma, duas, três vistas para o mar, incrível isso, aí de novo, focando no tamanho da suíte, aqui você consegue formatar um belo closet, aqui é o banheiro, olha só como o banheiro é bacana, mostra lá, Renato, banheirão, bancada, toda branca e mármore, para os apartamentos aqui da Lúcio Costa, exceção da regra e esse aqui, aí aqui nós temos mais uma suíte, ó, essa aqui é uma super king, faz com que o quarto pareça pequeno, mas gente, não é, é gigante essa suíte também, super confortável, aqui é o banheiro da suíte, e essa suíte também, com essa vista, olha a vista da segunda suíte, vistão, né, olha quantas varandas tem esse apartamento, e para finalizar, nós vamos para a terceira suíte, aqui ó, armários de fora a fora, essa é a única suíte que não tem varanda, porém também super confortável, mostra lá o banheirinho, essa aqui é uma suíte feminina, espero que vocês tenham gostado, você que tem um apartamento aqui na região da praia da Lúcio Costa, Sernambetiba, e gostaria que fosse divulgado desse modelo, entre em contato com a Miller Imóveis, espero que vocês tenham gostado do formato desse vídeo, essa unidade é espetacular, e até o próximo apartamento com vistão, tchau! Gostou desse vídeo? Já deixa o seu gostei, ative as notificações, e lembre-se, se inscreva no canal! Ah, temos outros imóveis similares a esse, vou deixar o link aqui na descrição para você visualizar, até logo!